Ali tá mais alto, ali não tá baixo, entendeu? Aqui eu coloquei um pouco pra cima assim, ó, entendeu? Ele tá assim pra cima Fala pessoal, vem comigo pra mais um vídeo, pessoal, olha aqui, ó, acabei de fazer a rede de esgoto desse banheiro E falei pra vocês que no próximo eu ia mostrar pra vocês o respiro aqui que eu coloquei Então vem aqui, ó, presta atenção, aqui eu tenho um lavatório e aqui tem um sifão, né? Aqui eu coloquei três curvas a 45 graus, não coloquei joelho, fica mais fácil Caso entupir, que é muito difícil de acontecer isso, a gente fica fácil de passar aqui uma mangueira, alguma coisa Pra desobstruir Esse aqui passa um tubo de 40, vai direto lá na caixinha sifonada Ali eu coloquei um 45 também, porque teve que vir, né? A parte veio dali, ó, que não quis passar por aqui E aqui tem um tubo de 50 que deságua na rede de esgoto Aqui tem um tubo de ventilação, vocês estão vendo aqui que é mesmo 50, tá vendo? Fica a mesma coisa, né? 50 aqui, que vem dali e passa pra cá Poderia ter colocado o T pra cima? Poderia, entendeu? Mas eu preferi colocar aqui, porque aqui ficou mais fácil, eu não usei aqui, né? A luva aqui, ó, então eu usei a luva só ali, porque ali era necessário usar, porque aqui é tubo de 50 Aqui eu coloquei duas curvas a 45 graus, tá entendendo? Aqui, ó, duas curvas a 45 graus, porque vai vir água dali, ó Tá vindo a água, passou pra cá, não vai ter problema de água ir pra ali, que ela não vai, né? Por quê? Porque aqui tem a parte do esgoto que tá normal, ali tá mais alto, ali não tá abaixo Aqui eu coloquei um pouco pra cima, assim, ó, entendeu? Ele tá assim pra cima Assim, ó, ele não tá reto pra lá, então não tem problema de água voltar pra ali Poderia ter colocado lá embaixo? Sim, mas eu não coloquei Coloquei aqui, ficou bacana Então aqui, ó, no centro aqui tem 33,5, porque não tá rebocado Quando rebocar, vai pra 30,5 ou 30, entendeu? Porque aqui fica fácil de regular, porque aqui não vai ser caixa acoplada, entendeu? Apesar desse tubo tá aqui, eu tenho aqui, né? Se caso eu fosse colocar, poderia ser que ficava ruim, porque tá muito encostado Mas aqui não vai ter problema não, ó, entendeu? Porque aqui o tubo meu tá mais ou menos aqui uns 20 centímetros pra cá Uns 15, 20 centímetros pra cá, então não vou ter problema, tá entendendo? Então aqui, ó, falei com vocês que no próximo eu ia ensinar Mostrar aqui, né, como que é feito o tubo de ventilação Apesar da gente nunca ter colocado, nunca tivemos problema Porque o pessoal fala que quando você dá descarga aqui Não tendo tubo de ventilação, suga a água da caixinha Isso nunca aconteceu, entendeu? Mas o pessoal cobra sempre Então a gente resolveu colocar aqui o tubo de ventilação Que vai sair lá no teto, entendeu? Então, o que que acontece aqui? Aqui, ele ficou nesse aqui, ó Como eu falei pra vocês, não tem problema Porque ela não vai voltar a água pra lá Porque ele tá pra cima, assim, ó Vamos colocar aqui pra cima, ele tá assim, ó Ele não tá reto, tá entendendo? Então aqui, quando dá descarga Ele vai aliviar o fecho hídrico que tem ali dentro Então, entrou água ali, né, que ele vai tomar banho e tal Água Então a água vem Outra coisa, pessoal, aqui, ó O que que acontece aqui? Quero explicar pra vocês Ali ficou longe, por quê? Porque ele vai passar uma parede Aqui tem um padrão aqui, ó Então vai passar uma parede ali, ó Tá entendendo? Vai passar uma parede, então essa caixinha vai ficar reta numa parede que vai ali Então aquela parede vai ser isolada Tá entendendo? Por isso que ficou longe ali Antes que o pessoal fala, já tô explicando O que o pessoal vai falar Então tá ali, tá vendo? Ele vai passar uma parede ali Tijolo de 9 Então é isso aqui, ó Entrou Tubo de 40 Né? Passou Voltou aqui Aqui tem a bacia sanitária 33,5 E aqui eu tenho o meu respiro Que é a mesma coisa Tubo de ventilação Esse aqui que tá passando aqui em cima Não tem problema não, ó Tá vendo? Porque esse aqui vai ser tudo colocado Terra aqui de baixa areia, né? E a gente vai passar o concreto aqui em cima depois Olha aqui, ó Aqui embaixo Eu tenho aqui o joelho Sempre colocado com aquelas borrachinhas, né? Ele não é colado Ó, tudo tem borrachinha aqui, ó Tá vendo? Ali também Ali atrás, ali Desse tubo aqui também tem Aqui a gente preferiu passar aqui também Esse tubo aqui, ó De água Ficou mais fácil Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Beleza? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau